E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Warriors Oroch 4. Galera, é o seguinte, vamos zerar o Warriors Oroch 4 e enquanto isso eu vou preparando os codas que tem pra fazer no... no Tactics Ogre, né? Eu tô afim de zerar esse jogo aqui de uma vez, enquanto não sai um joguinho maneiro pra gente jogar também, né? Que tem isso também. Enquanto eu preparo os codas, então eu vou estar lançando dois episódios, talvez três por dia desse jogo aqui, até a gente zerar, beleza? Vamos fazer as missões The Ultimate God of Destruction. A gente tem que derrotar o Orochi X. Não, vambora. Fala, pula, 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 pula. Mano, vai ter Orochi nesse episódio aqui? Vambora. Os codas, basicamente, a gente vai ter que voltar tudo de novo lá no nosso Tactics Ogre lá, desde o comecinho, conseguir o Vice vivo, aí depois impedir que o Guildas morra, porque o Guildas morre se você pegar a rota neutro no capítulo, acho que, dois eu acho, do jogo. Aí depois a gente tem que conseguir que o Lancelot seja salvo, todo mundo. Só assim a gente vai conseguir fazer os codas lá no Tactics Ogre, galera. Vai dar um trabalhão. Mas, basicamente, eu vou estar lançando os vídeos de novo, como se eu estivesse rejogando o jogo. Então, o Coda vai ser meio que uma... Eu vou estar fazendo as escolhas que eu não fiz. Então, meio que eu não vou precisar rejogar o jogo fazendo o Coda. Olha que legal. Rejogar do New Game zerado, né? Porque o Coda é, basicamente, eu rejogando o jogo, mas voltando no tempo. Vai ser maneiro fazer o Coda pegar os personagens que morreram e salvar eles. Vai ser legal, vai ser legal. Mata, 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 mata. O que o especial dessa mulher faz? Ah, ela usa flecha. Não sabia. Então, eu vim aqui no meio, arregaçar os caras. Caralho, quase que eu morri. Mano, olha o dano que o cara deu em mim. Quase que o especial dele me matou, cara. Vou ter que conseguir recuperar a vida de algum jeito aqui. Olha, uma semente. A Kaguya é uma deusa, então ela não tem Deification. Olha que especial roubado, galera, do laser da Kaguya. É muito roubado. Tem uns personagens que, assim... Roubado é o... Sobrenome do personagem, tá ligado? Puta que pariu, Orochi. Nossa senhora, eu errei. Mano, que especial ruim, cara. Dessa menina aqui. Ah lá, fugiu, Orochi. Pera, a vida dele não desce, não? Caralho, é o especial dele. Ele usou magia pra encher a vida. Cara, o Orochi é muito forte, galera. Que que é isso? Aê, cinemática. Descemos a vida dele. Outro? Outro, Orochi? Ah, esse Orochi é o shoot-and-doji. Esse Orochi aí, acredito eu. Não, pera aí. Um é o verdadeiro, o outro é o shoot-and-doji. Agora eu tô bugado. Meu Deus do céu, mano. Orochi versus Orochi. Tamo fudido. Ah, um Orochi tá ajudando a gente. Beleza, menos mal. Encheu a vida de novo, mano. Como que eu vou lutar contra esse Orochi aqui? Um Orochi é o Orochi de verdade. Um outro Orochi é só uma cópia. Um outro. Ele vai encher a vida de novo, mano. Ah lá, mano, ele fica... Tem alguém enchendo a vida do Orochi toda hora, o Kiyomori. Ok. Evite combate com Orochi X. Beleza, vambora. Vamos correr e vamos tentar achar a... Caramba, mano, tudo nesse mapa... Tudo nessa missão dá dano na gente. Vambora daqui, sai fora. A Daki tá aqui. Filha tá puta. Caramba, aqui. Rangie art? Morreu, otário Toma A caguia A caguia bate com os bambuzinhos, cara É engraçado, eu nunca vou deixar de achar engraçado Matei a inimigo Pronto, foi todo mundo numa lapada só, mano Será que o portão ali vai abrir? Pô, o portão não abriu Vamos descer e vamos derrotar Os personagens que estão lá embaixo Bom jogo Quem são esses malucos aqui, que apareceram aqui? É o Kondi, mano Pronto, derrotei todo mundo já Só combão na cara, galera Só combaço na boca Vamos descer Tchau Tchau O que é isso? o adiós filha do mundo e tem a filha do mundo da um eu vou terminar não vocês que vocês que terminei com a mente poluída de vocês pronto no buta derrotado já era o especialzão irmão fica a rei de arte da kaguya é o mesmo especial os deuses não tem rei de arte os deuses eles não tem nenhuma habilidade é a mais quando você usa o especial com eles e oi 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 achamos os feiticeiros então são vocês né Aê, derrubamos o cara aqui que tava fazendo a barreira lá Ou não Será que falta alguém? Lá em cima tá faltando um lá Talvez a gente consiga chegar Esse mapa é bem bonito, né? O Monte Olimpo, essa porra aqui Flechadão Até que sim, até que enfim, uma personagem boa, né? Dificilmente vocês têm uma personagem feminina com umas armas assim que são boas Acho que essa é a mesma personagem que eu jogava no Warriors Horas 3 Só que ela tá com roupa de aeromoça aqui A aeromoça da Air China Nossa Senhora Vou me encher um especial no caminho pra derrotar o inimigo ali Eu pensei que o Orochi fosse desaparecer No episódio passado, acho que eu cheguei a dizer que o Orochi ia sumir Mas ele tá aqui, tá vivão o Orochi Tanto ele quanto o Orochi Anterior, né? O original Pronto, já era Kiyomori Cara, o... Esse personagem é bom demais, né? Eu tenho meio que uma predileção por alguns personagens Do Samurai Warriors Nobunaga Tadakatsu Alguns personagens eu olho e falo Cara, esse personagem é foda demais Olha, o Orochi quase me matou É filha da puta demais Vai, Kaguya Tua vez, Kaguya Aê GG, mano Derrotamos o Rei Serpente de novo O Orochi 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 GG Tiramos o S Demos uma surra no Rei Serpente Ok Cala a boca, Handan Mais um cenário pra gente fazer, galera Opposing the Gods Vamos ver Athena A principal é a Athena Vamos dar upgrade nela Vamos colocar ela no 15, vai Vou pegar uns especiais aqui com ela Eu queria pegar magia Sorcery Pronto Acho que dano de ataque também tá bom Vamos pegar mais com os orbs aqui Magia Vamos pegar o que bufa o combo dela de trocar GG Hamaru Nossa personagem feminina favorita Vamos colocar ele no 15 Upa, o nosso querido Hamaru Vamos equipar uma arma boa em cada um Atena Você já tem E Hamaru Vambora Porradaria, mano Derrotar a Ares Olha lá Atena Olha esse combo, galera Mano Que personagem roubada, cara Não, 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 não Esse é o range do ataque dela Mano Mano, eu vou jogar só de Atena, cara Olha isso Caralho Mano, ela é mais forte que o Suzano, cara Caraca Cara, ela petrifica, velho Mano, que personagem roubada Que personagem roubada, cara Essa é a personagem mais forte que eu já vi Se bobear, ela é mais forte que o Orochi Eita porra, Ciclope Magia A Atena tem seu próprio item, né Relíquia sagrada Ela não tem A relíquia dos outros É a relíquia dela, não é? É A relíquia dela Quando eu jogo o escudo em um inimigo que tá petrificado Ele quebra Causando dano em área Meu Deus Ela tem combo, cara Meu, que personagem OP Os outros personagens devem ser mais OP ainda Zeus Ares Odin Nossa senhora Nossa senhora, velho Ai, caralho Vamos derrotar os inimigos Antes de derrotar o Ares Ele tá vindo pra cima da gente Mas vamos derrotar os inimigos antes Pronto, já manda aqui o escudo Não, mano Que personagem roubada, cara Não, mano Nossa, morreu o Ares Quase matei o Ares Vou embora, vai Vamos finalizar os inimigos aqui Ao invés de só matar o Ares Vamos primeiro finalizar os inimigos aqui Vamos lá E aí Nossa senhora! Ah, mano, essa personagem aqui vai ser minha favorita desse Warriors Oroge, hein? Atena vai ser minha favorita desse jogo aqui. Meu... Cara, meu Deus, que personagem roubada, cara. Como é que pode, mano? Ae, derrotamos o Ares temporariamente. A gente limpou o mapa, galera. Não sobrou nada no mapa. Vamos lá, Genki-Tama. O que é isso? O bicho tá me... O que é isso, cara? O bicho me explodiu, cara. Beleza. Ficou engraçado. Boa, matei. Não tem essa de explodir a gente mais, não. Vamos vir até aqui agora. Vamos dar a volta, né? Ao invés de ficar... É... 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 Mais dois aqui Cara Derrotar todos os nove? Uai Não tá contando Ah, agora contou Uai, o primeiro não contou não O primeiro não contou, mano Que estranho Pera aí Esse aqui que era o primeiro, não era? Ah, esse aqui era um deles Acho que morreu agora Uai, dois de nove Hum, eu acho que bugou, hein, galera Acho que os objetivos eram uma bugada Vamos testar uma parada aqui Derrotar inimigos usando Unit Magic É, parece que bugou esse objetivo aqui Vamos usar a Genkitama aqui Aê, GG, acabou Derrotamos Olha o Nobunaga, mano O Nobunaga Meteu uma porrada no Ares GG, acabou Seu azar foi ter subestimado Os homens Disse Nobunaga Tá certo Ou a própria irmã, né Subestimou Atena Atena, se fodeu Odin 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 Chodo, Odin Ganou todo mundo Oh, caralho, o Kimura salvou a Ares Odomen é o que eu estou fazendo Se lutar, é tudo o que você está fazendo O que você está fazendo Outro Apenas um pouco Muito bem Salvamos Ares Aê Mano Eu não sei o que foi mais foda nesse episódio A Atena Arregaçando todo mundo na porrada Ou o Ares Ter sobrevivido Eu gostei do Ares ter sobrevivido, eu achei maneiro Mas a Atena pra mim é a personagem mais forte do jogo, cara O especial dela limpa o corredor inteiro Mata todo mundo Será que a gente vai reviver Zeus, galera? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, o exército da coalizão Continua buscando por Zeus Batalhe com Loki Extrai a informação dele GG, mano Ah, não vai ter nenhum deus pra gente jogar nessa missão, não? Então vamos upar esse personagem aqui pro nível 20 Pra ele dar porrada em todo mundo Ah lá Ah, o Liu Bei tá 53 Sal, sal Nossa, o Liu Bei tá 53? Eu acho que é porque eu fiquei mandando ele fazer missões, né? Com os personagens Aí ele voltou 53 Mas é um nível bem alto, hein? Caralho, Liu Bei Vamos lá Armas Vamos lá Corradaria clássica do jogo Sem magias OPs Acho que a gente vai trazer Zeus de volta à vida, mano Rei de arte Nossa, mas já? Vamos ver Esse é um personagem lentão, mas ele é bom, mano Ele é o meu tipo clássico do grupo 2, tá ligado? O Liu Bei, nem no 53, ele consegue matar os outros com especial só As armas importam muito mais nesse jogo do que especial É foda Não, não é? O Liu Bei É foda O Liu Bei Especialzão de gelo O especial do salsal só serve pra isso, mano Com gelo o cara O cara não fazer mais nada O cara não fazer mais nada Cara, o cara defendeu, mano O cara defendeu a minha range art Eu não acredito nisso, galera Eu dei uma range art do maluco Ele defendeu ali Sai fora, mano Eu tô com a arma certa? Acho que eu tô Se eu não tivesse com a arma certa Eu não ia estar morrendo ninguém Não é possível Espada de fogo Eu adoro esses combos em área, cara Pra mim são os melhores combos do jogo Caramba, completou uma missão sem ver Eu completei um objetivo muito rápido Já, aqui E aí Eita porra! E o Kimura daí ficou ali. Cadê o Lubu, mano? Morreu. Mas tem um cara vivo aqui ainda, ó. Vai tomar. Cara, não morreu, velho. Não, não acredito nisso, não. Vai tomar especial. Pronto, morreu. Esse jogo é droga, galera. Dá pra subir aqui? Não dá pra subir em escada, não. Como é que eu chego do outro lado, então? Por aqui pelo lado? Então vamos pelo lado aqui. Ah, o Lubu reapareceu. Não vou bater nesse filha da puta de novo, não. O Magoichi tá olhando pra Atena e não consegue lutar. Caralho, derrote o Lubu cinco vezes na missão ali. Eita porra! Quem que dama? Caralho, os caras não morrem. Cara, vamos derrotar o Lubu de novo. Caralho, os caras não morrem. Deixa eu matar esse... Esse bicho. É da puta aqui? Morreu. Cadê você, Lubu? Cadê você, desgraçado? Meu irmão! Meu irmão! Tomei o combo dele. Lubu, meu Deus do céu, filho da puta! Morreu. Caramba. Duas vezes, galera. Voltou. Apareceu lá em cima, ele. Caramba, eu vou ter que dar a volta. Ah, não, ele vazou temporariamente. Pensei que ele fosse voltar, mano. Ah, parabéns. Fimido, Lula. Arroz. E aí, cara. Cão devem, que nem esta um porquê. E aí, cara. E aí, cara. Posso, eu vou ter que dar a volta. Que dá para a volta. E aí, cara. Cão devem, que não está passe. Aí, cara. Cão devem, que não está? Já, cara. E aí, cara. E aí, cara. Cão devem, que ainda está? Pronto, morreu, desgraçado Caramba, que missão pesada da porra essa daqui, mano Um monte de inimigo O Lubum apareceu aqui Vou matar ele de novo Vai tomar a Genkitama O Lubum não pode bater, mano Morreu, acabou Três vezes já, Lubu Nossa senhora Eu tinha me esquecido que o especial do Lubum era tão maneiro Pronto, morreu todo mundo O que esse fantasma tá fazendo aqui, cara? Vai tomar Pronto, bicho chato Hum, sementinha Ó, o Lubu reapareceu na frente ali, mano Vamos derrotar ele de novo Vai tomar, Lubu Ah, ele aqui Vamos, Lubu Tá todo mundo aqui, Lubu, Odin Que isso, mano Que isso, mano? Não, não é possível Não, não, não Olha onde a gente voltou, cara Ah, não é possível, cara A gente voltou muito longe Obrigado Caralho A história da minha mãe está chegando ao seu destino! Eu não posso conseguir o que a gente vai fazer! O cara deu hit kill na gente cara, não é possível! Eu vou evitar combate com esses filhos da puta de novo! Eu não tenho, eu não tenho nada de derrubar! Eu não tenho nada de matar! Eu não tenho nada de matar! Eu não tenho nada de matar! Se inscreva no canal. Beleza, exterminamos todo mundo. Vou ter que jogar safezão por causa do idiota do Odin, que pode dar hit kill na gente, cara. Especial. Eu tenho certeza que você não tem nada, mas eu tenho certeza que você não tem nada. Venha! Vamos acabar com o Nubu aqui. Filho da mãe, cara. Ei, filho da puta. Vem, pra aí não! Pra aí não, pra cá! Tomou! Hum, vai explodir. Boa, derrotamos o Nubu de novo. Pronto, acabou o Nubu de novo. Hum, chatão, mano. Ele vai aparecer ali no meio de novo. O Odin vai dar uma surra na gente. Boa. Espadão! Toma! Apagou o Joguinho de Don aqui. Vem, entendi o Tumun? Vem. Tumun? Vem. 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 Dab. Eu vou buj no apapão. Vem. 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 O que é isso? Aí acertamos ele Caramba, mano Morreu o Lubu, otário Morreu de novo Chega de Lubu O Odin vai estar aqui no meio? Fudeu, vamos correr do Odin, galera Não tem como lutar com o Odin Sem condições Ele dá muito dano Vamos direto pra cá, pro canto E ajudar quem tá apanhando ali em cima Falta derrotar o Lubu mais uma vez agora Ah, ele voltou, filho da puta Apareceu lá no meio do mapa Ele é louco, esse cara, velho Toma Toma Genkidama, a gente é especial Não Era Os As Os O que é isso? Pera, o Lubu e o... Esse é o Lubu que tá me seguindo aqui, mano? É o Lubu... Caralho! Ele não tá perdendo vida! Ah, ele vai... O Lubu agora vai brigar com o Odin. Ele ficou do nosso lado! O Lubu agora tá do nosso lado. Ele vai lutar com o Odin. Beleza, não vai dar pra completar derrotar o Lubu cinco vezes. Não tem problema não. Vamo lá, vamo derrotar o Odin. Ah lá, falhou. Não vamo conseguir derrotar ele cinco vezes, não. O Lubu agora tá do nosso lado. E aí Tio é o Lubu agora aí Vai tomar de novo. Irmão. Congele. Agora você vai se derrubar. O Odin. Não tem volto. Esse é o Odin. Esse não é o Odin de verdade, né? Ou é o Odin de verdade? Não vai ser o Odin. Ele não se corre. Odin já ta vindo. Vamos continuar indo. Injun? O que é isso? personagens. Por exemplo, o Sal Sal, ele usa gelo. Então, lembrar de colocar armas de gelo, não é de fogo. Apesar de que dá uma combinação maneira o gelo com fogo nele. Morreu, Loki. Aê! Acabou. Não completamos os objetivos que a gente queria, mas derrotamos o desgraçado. Esse episódio foi uma traição atrás da outra, né? Theus殿, onde é que você está? Loki殿? Esse景色... Loki殿, obrigado. Mas... por que... Quando ele saiu agora, ele não pode desistir o計画 do Odin. Então, ele não pode desistir. Ele não pode desistir. O meu desejo é só uma coisa. Se você se torna, ele não pode desistir. Mas... Por que eu estou me desistindo? Ok. Loki disse pra nós onde é que Zeus está. E a aliança do Lubu e da filha dele... A aliança do Lubu, galera. A aliança do Lubu. A aliança do Lubu. A aliança do Lubu. A aliança do Lubu. Isso só jogando. Fazendo os objetivos secretos. Aqui a gente libera só jogando. Não é muito legal não. É preguiçoso, sabe? Dá pra ver que o Warriors of Orochi 4 é preguiçoso. Cheio de magia, explosão, bomba. E as missões são chatinhas. Bom... É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Cadê o cavalinho? Weapons. Fari. Como é que muda o cavalo? É aqui. Matsukaze. Olha. Olha, o Red Hat... Ah, isso está errado também, galera. Espera aí. Matsukaze 260. Isso está errado também. Isso está errado. O Red Hat é melhor que o Matsukaze. Se a gente parar pra pensar em velocidade, né? O Matsukaze tem tipo... Com mais 10 de ataque. Ele tem mais 10 de speed e menos 10 de ataque. O Matsukaze tem mais 10 de ataque e menos 10 de speed. Acho que vale apenas o Red Hat, né? É o melhor que a gente usa. Bom, vou encerrar por aqui, galera. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo de Warriors of Orochi. A gente vai fazer a side mission e o resto da história. Talvez a gente faça o resto da história. Talvez seja só a side mission. Sei lá. Falou.